Olá pessoal, bom dia, tarde, noite. Mais um vídeo aqui no canadário da vida, sou eu Kai. O vídeo agora é mais um Filosofia Viva, Filosofia Marginal, com um tema que eu não lembro onde eu tirei ele. Ah, acho que foi de uma conversa... Eu não lembro qual conversa, mas foi uma conversa online que eu estava tendo com alguma pessoa, eu esqueço quem é, que eu converso com algumas pessoas, colegas de Discord, WhatsApp de vez em quando e eu tive um insight. Esse insight é o seguinte, ó, está no título também, né? É uma espécie de, sei lá, frase, é alguma coisa do gênero. Não pode ser entendido como frase, frase mesmo. E é interessante essa elaboração, eu vou pensar sobre ela em voz alta, tá? Eu não sei se ela serve para alguma coisa, mas eu quero elaborar em voz alta. Faz parte. É meu jeito de fazer as coisas. Enfim, a ideia é a seguinte, a frase é a seguinte, a ideia é a seguinte também, né? A contradição é uma característica do observador e não do observado. Lembrei de onde eu tirei essa fala na conversa, lembrei de que conversa... Tá, detalhes, né? Então, a contradição é uma característica do observador e não do observado. Interessante pensar essa frase. Onde você encontra a ausência de coerência na existência, na realidade? Ou talvez nas relações que você tem com o universo, com as coisas materiais, imateriais, ideias, sentimentos... Tudo que você precisar de bagagem, bagagem de recurso, né? Tudo que você tem de disponibilidade intelectual, de recurso, de estrutura conhecida ou estrutura imaginada. Essa característica de ser uma estrutura, ela é contornada, ela tem um fechamento, ela tem um contorno, uma designação de significado, uma, digamos, uma limitação de existência. Essa limitação de existência é uma característica que quem define a limitação não é a coisa, mas sim o observador. Por que o observador? Porque o observador, ala física quântica, materializa o resultado ao observá-lo. Se você materializa o resultado ao observá-lo, o resultado é sempre perfeito. Perfeito no sentido de que ele é espontâneo. Ele se apresenta em ponto final. Você observa, interpreta, materializa, significa, verdadeiriza, é foda, dá credibilidade verdadeira, por assim dizer, que eu não sei a palavra como é que eu vou conjugar o verbo verdade, mas torna verdadeiro. E o observador, que é aquele cara que está literalmente impondo, por assim dizer, impondo no sentido de necessitando, de desejo, de vontade, de autorreferência, ele impõe uma fronteira de ego, uma fronteira de consciência. E essa consciência é a consciência que consegue captar a informação. Essa captação de informação é uma característica da interpretação e não do objeto. É um pouco kantiano isso, porque você não consegue acessar, em última instância, o sublime do significado das coisas. Mas sim, você infere, a priori, sem experiência e sem a possibilidade de conexão com as coisas fixas e materiais, a realidade do objeto. Ou da coisa que você está interagindo, no caso. Então, a contradição é uma característica do observador. Se você diz uma coisa, por exemplo, que uma coisa não tem sentido, não faz sentido, não está coerente, não funciona. Se você diz, por exemplo, que uma pessoa é injusta. Como você pode provar que ela é injusta? Para além da sua vontade interpretativa, que nada mais é do que a sua moral propagada para o outro. Propagando a moral como se você estivesse na posse da verdade. E aí você diz que o outro é injusto, ou maligno, ou corrupto, ou algo do gênero. Então, o observador sempre carrega essa subjetividade abstrata, de descrever a realidade sem jamais se conectar com a realidade. Se descreve o outro em julgamentos de revestimento, onde a contradição não está no outro, está no revestimento que você está usando para revestir o outro. Então, a contradição é sempre você olhar para o revestimento e falar, essa estampa não faz sentido, não é bonita. Essa estampa de realidade não combina com o que eu acho que deveria ser a realidade. E a apiração do negócio é que você fica o tempo inteiro, a vida inteira, observando as estampas. E falando, não, está amarelo demais, não, isso aqui é colorido, girassol, não estou a fim. Ah, mano, florzinha, para quê? Hoje eu quero uma coisa mais sóbria, uma cor fixa, uma cor, não é o nome, cor completa, não é a palavra. Enfim, uma cor única, sem variações, uma estampa de cor única, sem desenho. Enfim, a contradição não está no objeto. Se você pega um objeto e ele não é alimento, e você come ele, você não está em contradição. O objeto não está em contradição. O que está em contradição é a observação experimental, que não consegue apropriar-se da relação, no caso, um objeto que não é alimento, mas você come ele, como se esse objeto devesse estar errado, equivocado, ou a relação que você tem com ele esteja incapacitada de uma conclusão, incapacitada de profundidade, incapacitada de ser crível, de ser, sei lá, racional, de ser funcional, até perdi a palavra aqui, de ser coerente. Ela não tem coerência, a relação que você tem com o objeto. Se você vai, por exemplo, se alimentar de madeira, a gente não consegue metabolizar madeira, tá? A gente metaboliza alguns tipos de vegetal, algumas partes do vegetal, mas não o tronco em si. Se você comer madeira, eu não tenho certeza, depende de como você come, se isso vai poder ou não ser digerido pelo seu estômago. Eu suponho que faça mal, tá? Que você come folhas das árvores, como os outros animais também comem. Mas será que você consegue ter um metabolismo de digestão da própria madeira, da celulose? Eu acho que não, tá? Então, se você diz, madeira não é alimento, e se eu estou comendo madeira ou estou em contradição com a identidade da madeira porque ela não é alimento, não quer dizer que a madeira seja ou não alimento. Quer dizer que, por um acaso, o meu entendimento de madeira e o meu entendimento do que ela não é ou o que ela é, entrou em curto-circuito, entrou em bug, entrou em colapso. E a contradição não está no objeto. A contradição está em como eu estou significando o objeto. Eu posso usar a madeira como uma propriedade de virar um móvel, de moldá-la, marcenaria, né? Moldar a madeira, transformar a madeira em um objeto de valor utilitário. Eu posso usar a madeira para esquentar a minha moradia ou tocar fogo nela. Eu posso usar a madeira como alguma outra coisa que eu não tenho ideia e estou sem criatividade para pensar agora. Mas, de todo modo, a contradição em usar o objeto, em um objeto atender as necessidades humanas, quando ele não atende as necessidades humanas, as necessidades interpretativas, ele entra em contradição. E essa contradição é completamente estúpida. Aí, quando você pega e fala para uma pessoa que ela entrou em contradição... Será que ela entrou em contradição? Ou ela apenas expôs as coisas de maneira a dar dois significados... Digamos... Não equivalentes, diversos, né? Significados não equivalentes e diversos, ao mesmo tempo que, teoricamente, não poderiam coexistir. E uma coisa que não pode coexistir é um paradoxo ou uma contradição? O ponto e o fluxo da energia, né? Onda, né? Chamado de onda. Ponto e onda não devem ser a mesma coisa ou são a mesma coisa? Tudo aquilo que é ponto é onda. Tudo aquilo que é onda pode ser entendido como ponto. O ponto é a percepção... Digamos que é a palavra... Percepção instantânea. E a onda é a percepção temporal, por assim dizer. Simplificando. Então, a contradição não está no objeto. Está em como observamos ele. Se observamos ele como um instante, ele é um ponto. Se observamos ele como uma distensão de instantes, uma temporalidade, ele é uma onda. E ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Aí você pega... Então, a árvore é alimento e, ao mesmo tempo, não é alimento? Isso. A madeira da árvore é alimento e não é alimento. Só que, para você, não é alimento. Para outras coisas, é alimento. O cupim come a madeira. Ela é alimento. Aí você pensa... Ah, mas e o prego? Mesma coisa. E o chumbo? Mesma coisa. Ah, e o hidrogênio? Mesma coisa. É e não é ao mesmo tempo? Entra sempre no paradigma de que você escolhe o que ele é de verdade. Você nunca sabe se aquilo que você escolheu é a verdade, é, digamos, perfeito, é perene, é durável, mas, ao mesmo tempo, o objeto ou a situação de conhecimento, a situação de argumentação, a retórica, a dialética, não sei se escolhe a palavra chique aí para usar. A contradição não está lá. A contradição nunca está lá. Ela sempre está na relação cultural, na relação simbólica, na relação subjetiva. E aí, quando você tem um comportamento intelectual, de entendimento, de significação divergente sobre as coisas ao redor, e as pessoas não te aceitam, te segregam, te acham uma ameaça, te acham incontrolável, te acham desnecessário, acham sua credibilidade nula, ou como se você tivesse a voz silenciosa, uma voz silenciosa, como você não deve ser ouvido, né, porque você não fala coisas coerentes ou de acordo com o senso comum ou a regra estabelecida. Então, essa contradição da sua existência, essa contradição existencial de não poder efetivar um contato, uma... não um contato, mas uma... comunicação. Uma comunicação com os semelhantes, você não se comunica com os semelhantes como eles deveriam, como eles querem e você deveria se comunicar. O desejo de comunicação deles está afastando a sua diversidade comunicativa, por assim dizer. E a sua diversidade comunicativa pode ser puramente antimoral, imoral, até amoral ou imoral, pode ser encontrada moral e ser negativa mesmo. Pode ser uma coisa que não faz sentido nenhum para o observador. Vou dar um exemplo, eu dei em aula hoje um exemplo, canibalismo. Todo mundo é canibal. Por que todo mundo é canibal? Porque as pessoas do passado distante morreram e viraram nutrientes para o mundo. Nutrientes que geraram outros ciclos de vida. E esses outros ciclos de vida transmitiram a energia deles em uma cadeia complexa de relações, uma até de relações, para os alimentos que você come agora. Então você não é canibal diretamente, mas é triangulado e uma triangulação muito complexa. Não é uma triangulação assim, ah, vou comer, sei lá, o feijão que eu plantei na minha horta e tem um cadáver enterrado ali. Não, é triangulado no sentido de que explode para todo lado. Explode para todo lado. Então a existência da vida, ela explode para todo lado e você está canibalizando os seus antepassados. Estou falando canibalizando absorvendo nutrientes, está literalmente canibalizando. Então todo mundo é canibal no sentido triangulado. Então você pega e fala com uma pessoa que é mais sincera e come um cadáver de uma pessoa que acabou de morrer. Tipo, morreu um parente dela, ela vai lá e come o cadáver, cozinha, sei lá, faz um prato com carne humana. Ela só é um modo diverso e menos triangulado e mais direto de ser canibal. Não que você também não seja, tá? Então eu posso relativizar isso. E é engraçado relativizar as coisas, porque você entra em uns labirintos terríveis, assim, de insanidade, né? Como eu acabei de falar, uma coisa insana agora é que você é canibal, mesmo que você queira ou não, né? Porque simplesmente não tem como evitar você absorver nutrientes de seres humanos absolutamente arbitrariamente contornados como identidades vivas e seres humanos, né? A gente delimita o que é a espécie, delimita o que é a existência, delimita o que é o antepassado, enfim, delimita várias coisas. Mas esse conhecimento é contraditório, ou ao menos imoral, ou talvez não adequado, ele só entra em contraste caso alguém que é o observador, né? Que é o cara empoderado da vez, está usando a sua métrica de conhecimento para ler a realidade. E a sua métrica de conhecimento, ela carrega um viés de direção, um viés de conclusão. E esse viés de conclusão, ele não entra em contato ou sincronia com o questionamento insano que eu acabei de fazer. Por exemplo, do canibalismo. Então, você não estabelece uma conexão direta causal e você vai usar esse tipo de analogia como se fosse uma analogia pouco efetiva, pouco crível, pouco consistente ou coerente, porque para você, você precisa de uma metodologia de pensamento, uma metodologia de crença ou moral que faz sentido para você, você exige que as regras e o como as coisas se apresentam, se apresentem e sigam as regras, que você exige que elas sigam e se apresentem como você exige que elas se apresentem. Um pouco estranho, mas enfim, você exige as regras e o como elas se apresentam e o como você quer que elas se apresentem. Nossa, gaguejei horrores agora. Mas enfim, esse comando de vontade, esse comando de personalidade, por assim dizer, de interferência, ele dá o resultado arbitrário final. E esse resultado arbitrário final é o quê? É a verdade do conhecimento do observador. E esse observador, ele entra em contradição toda vez que aquilo que ele usa como, digamos, instrumento, como roteiro para conseguir ler e interpretar a realidade, não se torna eficiente e eficaz ao interpretar a realidade. Por que não é eficiente e eficaz? Porque os paradigmas não cooperam, não congluem, né? Eu queria falar, não convergem. Não convergem em uma resposta definidora. Aí se você chega e fala para um sujeito que é um paradigma científico da década de... Década? Do século XXI. Que a Terra gira em torno do Sol e o outro fala, não, eu acredito que o Sol gira em torno da Terra. E aí você vai ter uma contradição onde apenas um dos dois pode estar certo. Ao mesmo tempo, os dois podem estar certo ao mesmo tempo. Porque o conhecimento, ele é puramente uma leitura materializadora, materializadora da realidade. E tanto faz se é Sol que gira em torno da Terra, se é Terra que gira em torno do Sol, se a Terra é plana, se a Terra é redonda, se é a favor da vacina, se é contra a vacina, se está vivo, está morto, se não sei o que lá. No fim das contas, tudo é um joguete de... Um joguete de existência, tá? Um joguete de existência onde você, como a existência entre atos humano e consciente, realiza a sanidade da existência. E se você quebrar a sanidade, você fica completamente aleatório, que nem eu estou agora, nesses instantes, falando coisas nada a ver com nada. Porque se eu não falar coisas nada a ver com nada, não faz sentido falar desse tema. Eu tenho que falar obrigatoriamente coisas nada a ver com nada para mostrar exemplos que não fazem sentido e que entram em grande conflito com os dogmas, por assim dizer, com os valores e as verdades, com o conhecimento, o contraste de intelectualidade do ouvinte. E o ouvinte é o quê? É um observador. E se o ouvinte é um observador, ele tem os manejos estruturais para fazer a leitura e essa leitura vai entrar em conflito e esse conflito vai ser a contradição e essa contradição não está no objeto observado, mas está na própria leitura do observador. Então a contradição está em você e não em mim, caso você ache que eu estou falando coisas contraditórias. E se eu disser que eu estou vendo coisas contraditórias em você, na sua ética, na sua moral, no seu comportamento, no seu intelecto, nos seus valores, a contradição não está em você, ela está em mim. Eu estou materializando a contradição porque ela não está dobrando o joelho para a minha vontade, por assim dizer. Ela não dobra o joelho para a minha vontade, ela é aleatória, ela é imperfeita, ela é caótica ou ordenada, tudo faz. Ela é entropia ou não, ao contrário disso, ela é temporal ou não, ela é infinita ou não, tanto faz. Mas enfim, ela causa um monte de circunstâncias incômodas, as quais levam a lugar nenhum e devem ser ignoradas para que o conhecimento e a sanidade se estabeleçam. Você simplesmente ignora a contradição, vive no delírio, na alienação, no conto de fadas, e quando você entra em contrastes com os seus valores, você nega o contraste, nega aquilo que afeta e ameaça, ameaça a sua sanidade, ameaça a sua racionalidade, ameaça a sua consciência, o seu ego, ameaça alguma coisa que você diz que é sua. E quando você está em ameaça, você apaga. Não dá para você viver numa relação humana onde o certo e o errado coexistem ao mesmo tempo. Tipo assim, se você é monogâmico, se a pessoa te traiu, a pessoa está errada. Aí você vai explicar a circunstância para apaziguar a situação? Não, ela está errada, ela não devia ter traído, não interessa o contexto. Porque vocês são monogâmicos, teve um contrato, o contrato foi quebrado. Então toda quebra de contrato afeta aquele que acredita no contrato. Se duas pessoas acreditam no mesmo contrato, eles cooperam e coexistem, e nesse sentido tem uma comunicação sincrônica, por assim dizer, em harmonia, sobre os mesmos objetos da realidade e sobre as mesmas interpretações. Eles cooperam, eles trocam uma ficha de ideias de linguagem, que de fato são linguagens efetivas e comunicativas. Só que aí entra os paradoxos, né? Às vezes nem sempre essas pessoas cooperam, às vezes elas competem, às vezes elas aniquilam umas às outras, às vezes elas entram em conflitos irresolúveis, irresolúveis. E aí apenas um pode estar certo. Se um fala que o mais um é igual a dois e o outro fala que o mais um é igual a três, e só pode ter uma verdade, assim como a Highlander, só pode haver um, ferrou. Ferrou, porque alguém vai ter que dobrar o joelho e obedecer. A Terra não pode ser plana e redonda ao mesmo tempo. Ferrou. O homem e mulher não podem ser homem e mulher ao mesmo tempo, tem que ser gênero isso ou gênero aquilo. E a ciência já está entrando em contradição fluida. O que é contradição fluida? Quer dizer que a contradição está se tornando dissolvida, ela não é mais contraditória. E aí você não nasce mais com gênero, né? Então a ciência ou os paradigmas culturais, eles podem ir dilapidando, dissolvendo a contradição, e ela parar de ser incômoda. E quando ela para de ser incômoda, o observador aceita a diversidade dinâmica, influxo e impermanência, e sem fronteira e sem contorno, da manifestação da sua vontade. Ele materializa o efêmero. A materialização do efêmero que não tem identidade fixa. E aí que entra nos paradigmas de modernidade líquida, talvez, não sei, umas coisas assim, né? La Balma da vida, não sei, tô brincando aqui. Mas a ideia é essa, tá? Então é um tema interessante, absurdamente difícil de falar, eu falei muita groselha, mas Laskis também, eu falo pra mim mesmo, eu tô aqui fazendo uma raciocínia em voz alta diário, né? Uma raciocínia em voz alta semanal, sei lá. Pra expor o veneno pra fora, né? Tirar o veneno pra fora, o veneno mental pra fora. E a contradição como uma característica do observador, e não do observado. Lembrando que o observador também não tem densidade de fronteira, e o próprio observador está em questão. se ele consegue manter algum tipo de coerência, intelectualidade, valor ou moral, sem participar da teia, onde ele não pertence mais a ele mesmo, mas sim às circunstâncias, e onde a identidade dele vira poeira. E quando ela vira poeira, aí, meu filho, é outros 500, né? Então tomo aí pra brincar. Mas grato pela presença, valeu quem ouviu essa bodega aqui, desculpa aí qualquer coisa, e falou Zé, até a próxima.